E aí pessoal, vambora fazer uma coisa pra carro Estou aqui na minha garagem única Deixei um LED retrô aqui Um reiculo grátis Que vai ser substituído pelo veículo duplicado Aqui você sai da boate Vou me registrar como chefe do seguro serve Vou solicitar o buzzard Pra me chegar mais rápido no bunker Nessa parte aqui Eu vou dar uma acelerada no vídeo pra não ficar muito longo Pegar o buzzard Vou acelerar o vídeo Pra não chegar mais rápido lá Pessoal, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e deixe seu like Lembrando que temos live toda terça e quinta-feira Quanto pareço, espero vocês lá Chegando aqui no bunker Vou tirar o carro do ponto Eu recomendo a vocês duplicar a Slamvan O Easy Futuraça que vale em torno de 1 milhão de 800 dólares E se você não tiver o Easy nem o Slamvan E se você não tiver o Easy nem o Slamvan E se você não tiver o Easy nem o Slamvan Pode duplicar qualquer carro Mas eu prefiro duplicar a Slamvan Vou deixar ela aqui, nesse quarto aqui mesmo Veja que eu deixei ela com a porta aberta Agora eu vou voltar lá pra boate Voltando lá pra boate Bom, recomendo também não pegar o carro de vocês O carro pessoal Se vocês caso não tiver o buzzard Pega qualquer carro de NPC e vá pra boate Já se você tiver o buzzard Já recomendo vocês usar somente ele Se você usar um veículo pessoal Não dá certo E like no vídeo pessoal Estou chegando aqui na boate Vou deixar o buzzard Vou deixar o buzzard Aqui pelo veículo duplicado E pelo veículo duplicado Peço desculpa a vocês que eu não sou muito bom pra falar ainda que eu sou um pouco tímido Mas eu estou tentando melhorar essa parte E aí a gente vai chegar na boate Aqui você vai apertar seta pra direita Botão Option Vai no pitch criminal Vai no pitch criminal Entra Entra E sai Aparecer o menu Aparecer o menu Assim que você comprar champanhe Pressione os dois analógicos pra baixo E fique pressionado Ele vai continuar tomando o E-Cola E vai pegar a garrafa na outra mão Veja que ele está com a outra Com a garrafa de champanhe na mão Lembrando pessoal Se você quiser fazer de um jeito mais fácil Coloca a ação do jogador Pra tomar ou E-Cola Ou Pizzoise Vou entrar no veículo Lembrando que ele não pode sair com o veículo lá fora Ele tem que sair sem o veículo Pronto Saí sem o veículo Vou pegar o buzzer E voltar pro bunker Vou acelerar o vídeo nessa parte Desculpa o barulho aí Chegando no bunker A Svangon vai estar na mesma posição que eu deixei Pessoal Ajuda o canal Deixa seu like Compartilhe com os amigos Se inscreva no canal E não perca Nenhuma live nossa Em nenhum dos vídeos E quem quiser me adicionar na PSN Eu vou deixar na descrição desse vídeo A minha ID na PSN Veja que a Svangon continua aqui Na mesma posição Pessoal Pra salvar o veículo Você só vai entrar nele aqui Vai posicionar ele ali Perto da Aqui perto dessa parede E vai descer do veículo Vai entrar sem o veículo no pão Vai sair pela porta da frente Você sai pela porta da frente Não pode sair pela porta de trás Lembrando que se você entrar diretamente com o veículo Pode dar errado Ele não vai duplicar Ele vai sumir Aqui está o veículo Agora sim Você pode salvar ele dentro do bunker Tá aí pessoal Like no vídeo Compartilhe com os amigos Se inscreva no canal Não esqueça de deixar o seu like E até mais 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 E até mais